Fala pessoal, aqui é o Thiago Marcon do canal Aquarismo Sereno, hoje mostrando pra vocês a quarentena da nossa ampulária, a Pomácia Bridgesi, né? E mostrando aí a importância de fazer a quarentena de todos os seres vivos, né? Que vai colocar no aquário pra evitar levar parasitas, bactérias e fungos, e isso inclui os moluscos, né pessoal? Isso inclui ampulárias, são seres fortes, são animais que aguentam muita variação, aguentam muita coisa, mas não são imortais, né? E podem carregar consigo alguns patógenos que é interessante evitar de levar pra aquário. Essa aí tá sendo quarentenada num aquarinho de 32 litros, ela e uma outra amiguinha dela, duas ampulárias, e aquelas folhas ali atrás são folhas de amendoeira, amendoeira da praia. Pra ter aquela atividade antifúngica e antibacteriana, né? Bactericida. Não precisar lançar mão de medicação. Aqui, já passados os três dias, eu fiz quarentena só de três dias, optei por uma quarentena mais curta dos meus animais. E aqui ela já tá fazendo a aclimatação pra entrar no aquário principal, por gotejamento, né? Que, para que os parâmetros do aquário principal, é a aguinha que ela tá ali, vão aos poucos modificando pra que ela não sinta o choque. Aqui estão as duas, ó. Uma boa, tranquilas. Estão muito bem elas, aparentemente. Uma tá até se mexendo ali, tentando conhecer o ambiente que ela tá, né? Provavelmente ela tá estranhando. Ela tava no aquarinho, 32 litros, suficiente pra elas duas, e agora tá naquele potinho, né? O que que é isso? Aqui é a mangueira, ó. Idoso, o quanto que passa de água pro potinho, só girando essa mangueira. E agora vou colocar as duas ampulárias dentro do aquário principal. São, depois as plantas, são os primeiros seres que a gente vai colocar no aquário. Pra ajudar a tirar esses fungos que desenvolveram nessa raiz, que embora tratada, talvez não tenha sido tão tratada assim, ou talvez tenha reagido com substrato fértil também da mimbreda, não tenho certeza. Mas acontece, né, pessoal? Acontece, é normal, faz parte do jogo, o aquário é um ambiente rico em biologia, então, sem muito estresse. Vamos manter no lema sereno aí, e vamos contar com que essas ampulárias façam o seu trabalho, né? São seres interessantes de observar, bem legal de ter ela no aquário. Eu não ia tê-las nesse aquário, não tava nos planos, porque elas não gostam muito de água ácida, né? E eu quero deixar água ácida pros discos. Mas se elas fizeram necessárias, ó, aqueles fungos ali, ó, parece um algodãozinho, não fazem mal pra ela, tá, pessoal? E elas, inclusive, gostam muito de comer fungos e algas, águas filamentosas, águas que ficam nos vidros. É, faz parte do cardápio que eu fiz delas. Gostam mais do que ração, até, vou dizer pra vocês. Então, não tá havendo nenhum maltrato de animal aí, não, pelo contrário. A gente tá servindo estrogonofe, tá servindo lasanha pra elas aí. Elas vão gostar pra caramba disso aí, com certeza, não tem a menor dúvida. Essa aí tá se afastando um pouco da raiz, deve tá já fazendo reconhecimento de área, né? Tentar entender onde diabos ela foi colocada. Tá rastreando. As ampulares que elas têm, elas têm o cérebro primitivo, elas enxergam muito mal, então elas vão tateando com essas duas anteninhas, ó, com elas que elas sentem cheiro, sentem sabor, sentem perigo, né? E essa daí já não quis nem saber, onde eu coloquei ela já foi se fartando. Já tá comendo. Bom sinal, né, pessoal? Muito bom sinal, animal colocado no aquário novo e já come. Olha que gracioso esse bichinho. Muito interessante esse bichinho. Quem puder ter, quer achar interessante, se a água não for assim tão ácida, né? Em preferência ali acima de 6.5, melhor ainda se for 6.8 ou 7.4 pH. Vale a pena, viu, pessoal? Um bichinho tranquilo de ter. Um bichinho muito útil na manutenção do aquário e que vai proporcionar pra vocês aí momentos de observação bem interessantes. Se tiver criança em casa, então, é diversão garantida, viu? O bichinho pula ali, plana, faz muita coisa. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Fica aí a mensagem. Quarentenar sempre os animais, inclusive moluscos, inclusive as nossas queridas ampuladas. Um grande abraço, curta e compartilha o vídeo e até mais. Tchau!